Olha, você sabe quem é seu filho, claro. Mas será que de olho fechado você sabe quem é seu filho? Queria fazer um teste com você. A gente trouxe umas pessoas aqui. E eu quero que você, de olho fechado, só passando a mão na cara, descubra se é filho do Catro ou não é. Mano, não dá, mano. Vamos tentar? Vamos tentar. Vamos tentar. Esse quadro é o quadro... É o filho do Catro ou não é? Sem bocada, tem muitos filhos. É seu filho ou não é? Olha aqui, vou pedir pra você botar isso aqui no olho. Consegue botar aí? Ajeita aí. Tampa mesmo. Tá conseguindo ver? Quer botar o boné de volta ou pode botar? Nossa. Bota aí. Não dá pra ver. Beleza. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir... Fica na ponta do sofá, sentadinha assim, beleza? Entra o primeiro. Ó. Na sua frente tem um... Fica em pé, fica em pé, fica em pé. Melhor ficar em pé. Dá sua mão aqui. Esse aqui, ó. É teu filho ou não é? Tá vendo pelo brinco? Não é teu filho? Não é teu filho, então fica ali. Não é? Vamos ver o próximo. É ou não é? Não. Não é também, hein? Vai pra lá, não é não. Volta. Vem. Isso aqui é minha filha. É sua filha essa? Fica aqui, não sabemos, não sabemos. Melhor de frente ou de lado? Quer botar de ladinho assim, ó? Ó, daqui. Vai. Não é minha filha. Não é sua filha. Não é sua filha. É aqui, vamos ver. Fica aqui. É seu filho ou não é? Esse aqui é meu filho. Esse é seu filho? É. Vai pra lá, beleza. Essa. É sua filha ou não é? Dúvida? Pela formação rochosa. Não. Não é sua filha. Não. Não é sua filha. Não, é engraçado, hein? Vem. Vem. Vem aqui, Vladinho. Pera aí, aqui assim. Vai. É ou não é? Dúvidas, hein? Tô sentindo que... Pela testa dá pra ver aqui, ó. Hein? Deixa eu ver. Essa aqui é minha filha. É sua filha. Vai pra lá. Aqui. Vai. De novo. Isso aqui não é meu filho não, mano. Abre o olho. Abre o olho, hein? É essa, pai. Olha aqui. Você mais... Quem é de vermelho não é seu filho. Quem é de verde é. Quem... Quem ele falou que era filho? Você errou seu filho. Logo que toca comigo, que tá mais perto de mim. Pô, vê aqui. Vê aqui. Você falou que ele não é seu filho. Quem é ele? Luke Music. Luke... Vira pra lá que a câmera tá lá, ó. O Luke Music é seu filho e você passou a mão, toca com você e você não reconheceu. O que que falta pra ele? Faltou? Corpo? Barba? O que que é? Nada. Porque hoje eu falei pra ele pra ele tirar os dois brinco. Ah, ele fez de propósito pra traumatizar você. Tá bom, vai. 75% de acerto. Uma saúda e palmas nos tiros do quadra. Gostou do vídeo? Então compartilha ele aí. Passa pra frente porque tem muito mais aqui no canal do Pochá. Tem bastidores, tem os dias da gravação, tem sketch, tem de tudo. Fica ligado. Tchau. Tchau.